5 dicas e truques que toda costureira faz no ateliê e você precisa começar a fazer também pra economizar tecido, tempo e dinheiro. Olá, apaixonados por costura! Bem-vindos ao canal Ateliês TSL. Aqui no canal você trilha o mundo da costura de A a Z de uma forma simples e fácil. Eu já estou indo lá pra máquina e te encontro depois da vinheta. Separe os seus materiais. Por que separar os materiais logo no começo da costura, antes de começar a costurar? Porque você vai economizar tempo. Então, se você precisa daquele seu certo tipo de tecido, já sabe que você vai usar a sua tesoura pra cortar o molde. Já separa também o molde. Já separa a linha que você vai costurar. E a régua que você vai usar, ou os materiais que você vai usar naquele projeto, é uma economia de tempo muito grande. Então, é interessante você já começar a ter esse hábito de separar os seus materiais de costura pra aquele seu tipo de projeto, antes mesmo de sentar na frente da máquina pra costurar. Se você não tem isso daqui, sugiro rapidamente, urgentemente, que você faça o seu. Isso daqui é um caderno de agulhas, aonde eu guardo todas as minhas agulhas aqui do ateliê nesse caderno. Esse caderno foi feito, eu que fiz esse caderno, eu já tenho o projeto. Vai estar no link aqui na descrição pra você fazer o seu também. E por que que eu digo pra você ter um caderno de agulhas? Pra você juntar todas as suas agulhas em um único lugar. Então, continuando no nosso projeto aqui de melhorar a sua costura, tenha um caderno de agulhas e deixe ele perto de você sempre que você for costurar. Por que ter ele perto de você? Porque caso, lá na máquina, quebre a agulha, em vez de você levantar e ir procurar as agulhas pelo seu ateliê, você já tem o seu caderno prontinho pra te ajudar. E ter o caderno de agulhas te ajuda em quê? Te ajuda na organização e na economia de tempo. Então, sim, ter esse caderno de agulhas aqui é maravilhoso pra você economizar tempo e dinheiro. Assim, suas agulhas vão ficar organizadas em um só lugar e quando você precisar, todas as suas agulhas vão estar ali te esperando. E pra você costurar melhor, esse é um hábito que eu adquiri ao longo do tempo no meu trilhar do mundo da costura. O que é esse truque? É ter duas bobinas cheias para você fazer o seu projeto. Exemplo, eu preciso fazer um projeto e a linha que eu vou usar é na cor cinza. Então, eu já tenho duas bobinas aqui prontas pra que eu possa usar na máquina sem precisar gastar mais tempo. Então, eu já tenho duas bobinas aqui pra que eu possa fazer o meu projeto completo. Então, se eu vou usar duas bobinas pra mim fazer o meu projeto e eu já sei que duas bobinas dá pra mim fazer o meu projeto, então, eu já separei aqui duas bobinas cheias pra fazer o meu projeto de costura. Então, eu vou pegar ela, vou colocar na minha máquina e vou começar a costurar. Quando eu acabar essa bobina, em vez de eu pegar uma bobina vazia e gastar tempo pra mim encher, antes de começar a costurar, eu já enchi as duas bobinas porque eu sei que o meu projeto vai levar duas bobinas cheias pra mim concluir esse projeto. Então, é sempre bom você pensar antes a cor de linha que você vai usar no seu projeto e sempre encher duas bobinas antes de começar o seu projeto. Se o seu projeto não é feito só com uma cor de linha, deixe pelo menos duas bobinas da cor principal. Então, se é branco, duas bobinas branca. Se é na cor preta, duas bobinas na cor preta. Se é laranja, duas bobinas na cor laranja. Enfim, a cor principal que você vai fazer o seu projeto. E se você for fazer costuras secundárias de outras cores no seu projeto, é interessante que você pegue outras bobinas. Então, uma só bobina cheia talvez dê pra fazer o seu projeto. E assim você já tem bobinas cheias pra você economizar tempo na hora que você for costurar. Assim é só você tirar uma e colocar outra. E assim, se você precisar futuramente de encher a bobina de novo, você já sabe onde encontrar. Você que é iniciante na costura e quer passar pro próximo nível, aprender um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial pra você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro. E o melhor, cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com Isso aqui é um hábito que nem todas as costureiras fazem no seu ateliê. E que hábito é esse? Deixar o seu lixinho perto. Então, aqui eu tenho esse lixinho aqui, que é um potinho que é porta-objetos, que eu comprei faz muito tempo. E eu trouxe aqui pro meu ateliê pra servir de lixinho aqui pro meu ateliê. Então, esse potinho aqui é o meu lixinho do ateliê. Sempre estou com ele perto da máquina. Tenho esse outro aqui, que é o meu lixinho de mesa. Ele é assim, ó. Tá vendo? Desse jeitinho assim. Ele tem um peso aqui. Esse peso aqui é um pezinho, assim, considerável, né? E tem aqui em cima o porta-alfinete. Então, se eu quiser levar esse lixinho aqui pra mesa de corte, eu levo ele. E lá eu posso fazer alinhavos e tal, porque eu já coloco os alfinetes aqui em cima. E eu só preciso levar o lixinho pra onde eu quiser. Se eu estiver aqui na frente da máquina e eu precisar colocar fiapos de linha, restos de tecido, eu já uso esse daqui. Esse daqui, ele fica sempre aqui na minha mesa. Então, eu transporto ele pra um lado e pro outro. Em outros vídeos, vocês já conseguem ver esse lixinho aqui perambulando aqui pelo meu ateliê, na verdade, aqui pela mesa. Então, sim, eu tenho esses dois lixinhos e pretendo fazer mais. Pretendo pegar um maior pra colocar debaixo da minha mesa. Porque assim, eu já posso fazer uma limpeza aqui no meu ateliê e já colocar os fiapos de linha num lixo maior também. Por que ter lixinhos espalhado pelo ateliê? Porque lixinhos assim é muito importante, primeiro, pra você não deixar o seu ateliê extremamente sujo, com fiapos de linha, com resto de tecido. Pra você economizar tempo na hora de organizar o seu ateliê. E claro, pra você deixar a sua mesa, sua bancada de trabalho, limpa e impecável. Isso é imprescindível na hora que você estiver costurando. E claro que eu não poderia deixar de falar sobre o teste de costura. Tenha um retalho do seu projeto pra você fazer o teste de costura. O que é o teste de costura? É o método de regulagem que você precisa aprender. Se você não sabe, é interessante você aprender urgentemente. Pra você regular a sua máquina pro seu tipo de tecido. Exemplo, vou fazer um projeto, uma necessaire, com o tricoline. Mas eu não tenho a regulagem da minha máquina certa. Então eu vou pegar um retalho do tricoline que eu estou fazendo o meu projeto. E não precisa ser um retalho cortadinho, bonitinho, não. Um restinho de sobra de tecido que sobrou ali no corte da sua necessaire. Você pega aquele retalho e vai pra máquina pra você fazer o teste de costura. O teste de costura é você aprender a fazer a regulagem certa pro seu tipo de ponto. Pra costurar o seu tipo de tecido pra você fazer aquele projeto. Então se eu estou com uma só camada de tricoline e eu sei que só vou costurar uma camada de tricoline. Eu vou colocar a minha tensão mediana. Eu, aqui na minha máquina, eu coloco sempre na 3, largura 3 e comprimento 3. Mas dependendo do ponto que eu estiver usando, eu preciso modificar a minha largura e o meu comprimento. Lembrando que estamos fazendo essa simulação para o tecido de tricoline. Pra cada tipo de tecido você precisa pensar nesse método. Por quê? Porque eu não posso costurar um jacquard com a tensão, largura e comprimento que eu costuro um tricoline. Por quê? Porque eu vou quebrar a minha agulha. Inclusive, a minha agulha precisa ser acerta pra mim costurar esse tipo de tecido pro meu projeto. Se eu vou costurar um jacquard com agulha que eu costuro a seda, eu vou quebrar a minha agulha. Então se você não pensa nesse ecossistema de teste de costura, provavelmente você está costurando errado. Então sim, você precisa saber fazer o teste de costura antes de você começar a costurar o seu projeto. Porque nada adianta você costurar o seu projeto com uma regulagem errada. E no final do seu projeto você pegar ele e a costura está soltando, a costura está saindo. Você abre o zíper, o zíper sai na sua mão. Então é interessante você aprender a fazer o teste de costura. Muito obrigada por chegar até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora, se você quer evoluir no mundo da costura, aqui ao lado tem dois vídeos que vão te ajudar muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!